A ProHidro é uma empresa especializada em produtos industriais de grande porte que atua no mercado desde 1988. Sua equipe de profissionais interage com as necessidades e expectativas do mercado nacional e internacional de forma decisiva na concretização de grandes projetos industriais. Para isso, a ProHidro utiliza uma completa infraestrutura no canteiro de obras, funcionários altamente capacitados e um permanente compromisso com a excelência. ProHidro, fazendo história e construindo tecnologia.